A gente tem diferentes formas de cumprimentar as pessoas segundo o tipo de relação, o grau de formalidade que a gente tem com as pessoas. Eu vou começar com relação informel, as relações informais. Quais são as relações informais? Em francês isso é bem estabelecido. Não importa o país, é claro que é mais exigido, a gente pode dizer na França, mas em todos os países é usado. A gente tem relações mais informais apenas com a nossa família e com os nossos amigos. Conhecido não, tá? É amigo mesmo. E aí a gente tem uma quantidade maior de palavras que podem ser usadas, porque a gente entra aqui no campo de algumas expressões. Então a gente pode usar o bonjour, tá tudo certo, você pode dizer isso pra sua mãe, pro seu amigo, pra seu namorado, sua namorada, enfim. bonjour, bonjour, bonjour. Em geral a entonação vai subir. bonjour, bonjour. Mas a gente também tem essas outras três formas, eu uso muito a segunda, que é salut, 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 ça va? Salut, salut. Ó o U do francês, é esse U com biquinho, ó. Salut, salut. Não é pra falar o T, não é saúde. É salut, salut. Que é um oi, tá? Na verdade só quer dizer oi. Depois a gente tem o cucu, cucu. Se escreve C-O-U, C-O-U. Porque a letra O com a letra U em francês, sempre vai ter um som de U. Então a gente fala, fala, cucu, cucu. E sim, vem do cucu, do passarinho, sabe? Que a gente conhecia nos, quer dizer, né? Não sei se fosse dessa época. Mas nos relógios que saia o cucu. Então é o cucu aqui também. E esse cucu, eu gosto de dizer que ele é um oi, um pouco mais fofinho. Nem todo mundo usa isso. E nem em todas as situações. Mas quando você quer ser um pouco mais descolado, um pouco mais descolado, mas também um pouquinho mais fofinho, ou fofinha, você pode usar cucu. Cucu, eu uso bastante. Uso muito isso com crianças, mas uso de modo geral também. Se você quer ter uma imagem mais séria, e a linguagem, ela tem muito disso. Tipo, que imagem você quer passar naquela circunstância? Você não vai usar necessariamente o cucu, sabe? Você pode usar o salut, pode usar o bonjour. Você quer ser mais seco? É tipo uma relação informal. Mas você tá sendo mais seco, você vai falar bonjour. Aí a pessoa pode até pensar, nossa, o que essa pessoa tem? Então é muito interessante que você tenha liberdade de escolha. Porque a gente não usa uma única forma de cumprimentar. Em francês, em português, a gente usa muito oi, né? Mas às vezes você pode querer dizer oiê. Ou você pode achar ridículo falar oiê. Então a gente tem que saber escolher aquilo que nos representa. Isso é o que vai te dar a liberdade, a confiança de ser quem você é ou de ser quem você quer ser em francês. E aí aqui a gente tem o último, que é bastante usado no Canadá, tá? É usado na França também, mas pra mim ele tem uma conotação até meio blogueirinha, blogueirinho, sabe? Blogueirinha, pensantes mulheres. Ou pessoas que fazem tutorial de maquiagem na internet, vlog, essas coisas. Muitas vezes eles falam hello, hello. E aí até no tipo de caçoarem às vezes as pessoas nesse tipo de situação. Bonjour, salut, coucou e hello, hello. E aí presta atenção, tá escrito hello, é do inglês. Mas em geral a gente não vai falar o H em francês. Então eles acabam que o sotaque francês aparece, né? Nas palavras em inglês dessa forma. Hello, hello. Então treina aí. Bonjour, salut, coucou e hello. Aliás, já me conta aqui embaixo nos comentários se tem alguma dessas palavrinhas que você não tá acostumado a usar. Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Põe, eu não estou acostumada a usar tal. E aí pra mim é bem interessante a gente saber. Em situações formais, Elisa, qual é que a gente usa? Em situações formais. E aí quando eu falo de situações formais, eu tô falando de situações de trabalho, tô falando de situações em que você tá conversando com alguém que você não conhece, pode ser na rua, ou alguém que está prestando um serviço pra você, faixa de supermercado. E eu vou dar alguns exemplos que podem parecer meio estranhos, mas é porque em português, principalmente no Brasil, a gente tem um grau de informalidade nas relações quando a gente vê repetidas vezes a mesma pessoa. Por exemplo, eu posso entrar numa farmácia perto da minha casa, onde eu sempre vou, e cumprimentar e falar com as pessoas, os atendentes, de uma forma um pouco mais informal, quase mais íntima, né? Na França isso não é comum, nem nos países de língua francesa. Existe uma separação bem clara nesses lugares. Então você vai cumprimentar as pessoas sempre usando apenas bonjour e bonsoir. Só os dois. Bonjour e bonsoir, que a gente viu lá no começo da aula. Bonjour em todo o período que dura o dia, e bonsoir quando já anoitece, tá? Quando já tá de noite. Então, não conhece a pessoa de forma íntima, não é seu amigo, amiga íntima, não é da sua família, você vai usar isso aí. Ai, Elisa, mas e se for uma criança? Com crianças a gente usa uma linguagem mais informal. E se for um amigo de um amigo? Aí vai depender da circunstância em que você tá encontrando essa pessoa. Da idade da pessoa, do que você quer representar pra essa pessoa. Você quer mostrar mais respeito pra ela ou menos, ou não menos de não respeitá-la, mas mais intimidade. Então vai depender desse tipo de circunstância. De modo geral, você já entendeu que se você usar bonjour ou bonsoir, isso serve pra todas as circunstâncias. Então vamos imaginar que você estivesse indo, passar férias na França. Usa o bonjour ou bonsoir, que vai dar tudo certo. Tá bom? Aí se você já tá querendo dar um passo ou mais no francês, aí você tem mais liberdade de escolha entre as formas mais informais. E aí que vai dar um passo ou mais informais.